Fingir Já sentindo, sei que preferes morrer Falaram mal de mim, quiseste acreditar Agora pedes clemência, arrependida quer voltar Agora é tarde, quase pagar o teu pecado Porque um amor fingido, não deve ser perdoado Partiste, foste cumprir o teu destino Desfazendo nosso amor por cabarese e cassino Perdida estás pra sempre, mas a culpa foi tua Deixaste de ser mãe, para ser mulher da rua Mas se um dia voltares, não te darei meu carinho As mulheres são falsas, prefiro viver sozinho Música 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 Música